Um dia eu pulo lá no ponto, eu encontro o Gersino, ele me leva. Eu vou conversando e eu vejo, qual o problema, Gersino? Ah, eu tenho uma pagada e fui acordar no hospital. E eles me colocaram um aparelho de 70 mil reais. 70 mil reais o aparelho se colocaram no meu coração. E o especialista não sabe que magnésio pôr esse tipo de arritmia, pô. Por quê? Porque não dá dinheiro pra ninguém. Porque você compra baratinho. Conte pra gente o que o doutor Lair tem feito em sua vida. Bom dia, meu nome é Irã Brasileiro de Alvarenga. Eu sou mestre faixa coral de Jiu-Jitsu. Técnico de vários campeões mundiais e de atletas do UFC. Eu estava morrendo há um ano atrás. Gravem um áudio ou vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Eu estou no... O bióquio está tendo. O magnésio. O magnésio é um metal alcalino terroso, sólido intracelular. Não adianta você medir néveis de magnésio no sangue. Porque ele é um metal intracelular. Ele pode estar até normal no sangue, mas ele pode estar baixo na célula. Ele é intracelular. Ele tem coenzima, ele participa de coenzimas na formação do ATP e na própria absorção do cálcio. É um relacante vascular e antiarrítimo potentíssimo. 60% nos ossos, no metabolismo da insulina, na pressão arterial. Muitas vezes você pode tratar a hipertensão só com magnésio. Você pode usar ele na forma inclusive de magnésio, melhor ainda de magnésio quelato. Então deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Existe uma síndrome em cardiologia, descrita não muito tempo atrás, por um espanhol que mora nos Estados Unidos, chamado síndrome de Brugada. Brugada, que ele descreveu na própria família dele. O que é a síndrome de Brugada? A síndrome de Brugada é o seguinte, o indivíduo tem casos de morte súbita na família. Aí eu tive um primo que morreu com 25 anos, teve uma parada cardíaca. Eu tive um tio que morreu com 45, teve uma parada cardíaca. O meu avô morreu com 50 e poucos anos, teve uma parada cardíaca. Então você tem uma história familiar de gente que morreu subitamente. Aí um dia você faz um eletro desse indivíduo. E nas derivações V1, V2 e V3, você encontra uma elevação do segmento ST. Isso caracteriza o que se chama síndrome de Brugada. É um eletrocardiogram com padrão de bloqueio de ramo direito, elevação do segmento ST, V1, V2 e V3, história de morte súbita, história de síncope na família, Ah, o meu primo desmaia com frequência, o meu tio desmaiou, e crise de arritmia ventricular. Ah, teve que ser internado. Quando você descobre a síndrome de Brugada, você tem que mandar implantar um DCI. O que é um DCI? É um desfibrilador cardioversor implantável. Diagnóstico de síndrome de Brugada. Indicação, DCI. Na Avenida Pamplona, tem um ponto de táxi. Eu moro quase na esquina da Ituca Pamplona. Tem vezes que eu não quero andar de carro. O que eu faço? Motorista ocupado, eu saio, nem eu mesmo dirijo, às vezes, pego um táxi. E vou onde eu quero ir. E lá tem um motorista de táxi chamado Gersino. Eu pego ele com frequência. Eu fiz amizade com Gersino. Um dia, o Gersino sumiu. Aí eu perguntei para os colegas dele lá. Onde é que tá o Gersino? Ah, o Gersino teve um problema no coração aí, parou de trabalhar e tal. Um dia, eu pulo lá no ponto e encontro o Gersino. Ele me leva. Eu vou conversando com ele. Qual o problema, Gersino? Ah, eu dei uma pagada e fui acordar no hospital. E eles me colocaram um aparelho de 70 mil reais. 70 mil reais de aparelhos que colocaram no meu coração. Eu falei, você teve uma coisa, é síndrome de Brugada? Ele falou, é esse mesmo, é esse nome mesmo. Eu falei, pois é. Eu perguntei para você, você tinha gente na família? Tem, o meu tio que morreu, o meu primo. Cachou tudo. Eu falei, é síndrome de Brugada? Eu falei, é esse nome mesmo. Eu falei, pois é. Pois é, agora eles implantaram isso, doutor. Só que está acontecendo o seguinte. Você acredita que esse aparelho já disparou nove vezes? Desde que eu coloquei, tem menos de um mês. Eu precisei, ele disparou, o meu coração saiu do ritmo nove vezes, ele teve que entrar em ação. Então, eu fui lá, não vou falar no hospital, e eles falaram comigo que eu tenho que internar para trocar o aparelho, porque a pilha já está acabando. Isso demora, para a maioria das pessoas, três, quatro, cinco anos, o meu está acabando porque já disparou nove vezes. Eu falei, ô Gersin, deixa eu te falar uma coisa. Você confia em mim? Eu confia. Eu vou te dar um telefone de Campinas, você vai ligar para lá, você vai comprar cloreto de magnésio. Vai custar R$19,00 a garrafa. Vem um litro. R$19,00. E você vai, o quilo, desculpe, R$19,00 o quilo. Você vai tomar assim, 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 assim. E você não vai ter mais esse problema. Aí o Gersin, na mesma hora, telefonou para Campinas, comprou um cloreto de magnésio, começou a tomar. E acabou o propinamento do Gersin. Aí o Gersin me conta e tal, outra comigo que, ah, beleza, não tive mais nada. Aí o Gersin volta para fazer o follow-up dele. Aí ele pergunta para o médico especialista disso. Você já ouviu falar de cloreto de magnésio para isso aqui? Não. Não ouviu falar nisso, não. Para que você tirou isso? Para que você tirou essa bobagem? Aí, olha só. Esse é o aparelho. Custa R$70,00. Eu ia ter que trocar, porque estava gastando. Tá bom. Aí eu entrei no meu Google acadêmico, digitei arritmias e efeitos do magnésio. Encontrei 11.200 artigos. Aqui, gente. Aqui, ó. Em 13 segundos, tem 11.200 artigos. Arritmias e efeitos do magnésio. E o especialista não sabe que magnésio põe esse tipo de arritmia, pô. Por quê? Porque não dá dinheiro para ninguém. Porque você compra baratinho. Custa R$19,00 o quilo. Dá para o ano inteiro. Quem é que vai ganhar com isso? Ninguém, ninguém. Não tem um representante da bola de laboratório que vai chegar lá. Doutor, deixa eu falar para o senhor da importância do cloreto de magnésio na arritmia cardíaca. Resolvi o problema do gersino com R$19,00, gente. Acabou o problema. Não teve mais nada. Tá bom? Vamos falar do cloro. Encontrado em temperaturas ambientes como gás. Tem gente aí que já escutou eu falar o que eu vou falar agora. Um dos grandes instrumentos terapêuticos da atualidade é sauna. Sauna faz muito bem para a saúde. Porque a sauna desintoxica você dos substâncias xenoestrógenos que não são biodegradáveis. O que é? O que você quer? Fala, quer dizer. Não, não, não. O MSM, não. Ele não precisa de MSO na jogada. Ele substitui o MSO. Então, olha só. O que eu estava falando, gente? Ah, bom. A sauna seca. Por que não a úmida? Porque a sauna úmida no Brasil, a água é tratada com cloro. Quando você esquenta a sauna úmida, porque tem que esquentar a água, vira um gás venenoso que você absorve. Então você não pode fazer sauna úmida a não ser que a água seja tratada com ozônio, que não tem no Brasil. Então no Brasil a única opção que você tem é a sauna seca, que é o ideal você fazer uma, duas vezes por semana, porque desintoxica você de todos os xenoestrógenos. Então hoje nos Estados Unidos, sauna passou a ser um instrumento terapêutico do mundo intoxicado que nós vivemos. Ele é oxidante, branqueador, desinfetante, compete com iodo no corpo. Por isso que gente que nada em piscina de cloro duas, três vezes por semana, desenvolve hipotiroidismo. Eu acabei de ver um caso de intoxicação por cloro. A moça nada há dez anos, três, quatro vezes por semana, está com hipotiroidismo por intoxicação por cloro, porque a água da piscina é clorada, muito clorada, e ela se intoxicou. E como o cloro é halógeno, halogênio, ele vai lá e substitui o iodo. Os clorofluorcarbonatos, destruição da camada de ozônio, você sabe disso. O mais abundante ânion extracelular que nós temos no corpo é o cloro. Tudo isso aí está para você aí nos seus slides. Bom dia, meu nome é Irã Brasileiro de Alvarenga. Eu sou mestre faixa coral de jiu-jitsu, técnico de vários campeões mundiais e de atletas do UFC. Eu estava morrendo há um ano atrás. Por diabetes, insulínica, três vezes por dia. Por hipertensão que me acompanhava desde a minha juventude. Por gastrite, refluxo e dores pelo corpo. Foi quando eu resolvi estudar o doutor Laí Ribeiro. Aí eu vi que algumas substituições que posso dizer. Para o coração, eu tomei coenzima Q10, cloreto de magnésio e vitamina K2, MK7. Para a questão da hipertensão e de obesidade, eu tomei a vitamina D3, 10 mil, junto com o cloreto que eu já falei. E para tratar as dores do corpo, a safrão da terra e a betaina para curar a gastrite. Hoje, os 43 atendimentos na UPA de Divinópolis, que eu terei o prazer de enviar para qualquer um que duvidar. Então, hoje eu não tomo nenhum remédio. Doutor Laí Ribeiro, o melhor que está atento. Qual a nota que você dá de 1 a 10? Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Faça isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. Para receber áudios incríveis do doutor Laí Ribeiro, mande um WhatsApp para... 35991287929. Com a palavra, eu quero! E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que está tendo. E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvida, é o melhor que está tendo.